Música Como acabar com um fofoqueiro Tava na fila do banco e escutei um Cuidado Regina Não sou Regina, não conheço Regina Mas falou cuidado já fico alerta Olhei pra trás e tava uma mulher desesperada no telefone Que só falava isso aqui Cuidado Regina, cuidado E eu doido pra saber que equivoco a vida de Regina Mas ela só repetia Cuidado Regina, cuidado Teve uma hora que ela falou assim Regina, vou te falar porque você tem que ter cuidado Vou te falar Regina, porque você tem que ter cuidado Abri até um sorriso e pensei Finalmente vou descobrir o que aconteceu com Regina E ela continuou Cuidado Regina, cuidado E voltava a repetir o cuidado Regina Eu tava com vontade de segurá-la pelos braços Falar assim, senhora tenha foco Fala o que aconteceu com a Regina Acabou que o banco chamou a minha senha Pensei assim, desgraça, não vou pegar o desfecho de Regina Quase que eu virei pro segurança e falei assim Meu irmão, se tu pegar o final da história da Regina ali, tu me conta Paguei as contas correndo, Regina que tava em perigo Não saia da minha cabeça Voltei pra tentar pegar o final da história ordinária Não tava nem mais lá, tinha ido embora E essa mulher acabou comigo porque essa história faz 5 anos E ontem botei a cabeça E aí E aí E aí